Gente, vim fazer essa hidronutrição, né? Que eu mostrei meu cabelo aí pra vocês. Gente, realmente essas receitas, assim, funcionam muito. E às vezes você fala assim, não vou gastar com produto muito caro. Então, essas misturas são os produtos que realmente tem aquelas fórmulas que ajudam a penetrar no fio do cabelo e fazer aquele tratamento potente, tá? Então, essa hidronutrição é pra nutrir o seu cabelo, tá bom? E deixa esse brilho espetacular que eu vou mostrar aí no final do vídeo o meu cabelo pra vocês, tá? Ó, vocês vão precisar de máscara, ó. Máscara da sua preferência. Aquela que você tá acostumada a usar. Essa aqui é da Scala, que eu tô usando, ó. Óleo de argã, tá? Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, ó. Óleo de argã é essa, tá bom? Ó, vocês vão usar aqui um pouco da máscara que vocês estão acostumados a usar no cabelo de vocês, tá? Aí, vocês vão ter que colocar um pouquinho do óleo que vocês estão acostumados a usar no cabelo de vocês. Óleo vegetal, tá? Eu vou usar uma colherzinha de café de óleo de alecrim. Que alecrim é muito bom, ele nutre o fio do cabelo, né, gente? Hidrata e dá muito brilho também. E faz crescer, tá? E aí, ó, eu também coloco uma colherzinha de café bem pequenininha, tá, gente? De óleo de oliva, tá? Que é uma hidronutrição. Então, ela vai nutrir o fio do seu cabelo. Então, precisa nutrir o fio. Seu fio tá sem óleo, sem água, né? Então, fica muito poroso, fica muito ruim. Aquele cabelo que não tá reagindo, né? Aquele cabelo que fica muito poroso. Aí, ó, uma colher de chá de açúcar. Açúcar, esse normal que você tá acostumado a usar, tá, gente? Açúcar do dia a dia aí. Ó, dou uma boa mexida. Agora, venho com uma colherzinha de chá de glicerina também. Essa glicerina, gente, que a gente acha em farmácias, tá? Ó, tá vendo? Essas glicerinas bidestiladas. A glicerina vai fazer, vai repor a água no seu cabelo. Cabelo que tá muito quebradiço, muito elétrico, precisa de água no fio, tá? Então, a gente coloca também. E o meu querido, que eu já falei pra vocês que é super barato. Se você tiver a babosa planta, você pode colocar também. Eu coloco esse sumo já pronto da Soft Hair, que eu já falei no meu canal pra vocês dele, que é maravilhoso. Eu coloco uma colher de chá também do gel de babosa, tá? Não é óleo, é gel, tá? E você pode colocar o seu gel caseiro de babosa aí. Então, essa hidronutrição, gente, vai agir no seu cabelo como aquelas hidratações caras de salão, tá? Então, você coloca, lavou o seu cabelo duas vezes com shampoo, vem com o cabelo úmido, passando essa mistura, deixando de 20 a 30 minutos com a toquinha de plástico. E depois enxágua o seu cabelo e finaliza como de costume, tá? Proteção térmica, se você for usar secador e chapinha pra proteger o fio, tá? Porque você tá fazendo uma hidronutrição, que vai nutrir o fio. E eu já mostro o meu cabelo aí pra vocês, que ficou divino e espetacular com essa receita, gente. É muito poder pro seu cabelo, tá? Isso aqui funciona demais. É muito poder pro seu cabelo.